Música Oi galera, estou aqui indo para a trilha da Cachoeira da Usina São exatamente 8 horas da manhã Pelo que eu olhei aqui no celular, a gente está aqui entre mais ou menos uns 17 graus a temperatura Umidade do ar 79% Infelizmente um pessoal ia vir junto comigo, mas não pôde estar vindo, não sei por qual motivo Os outros colegas arregaram, é normal, todos tem um colega arregão virado no girar Vocês são ligados, vocês são um arregão filha da puta Vem me chamar para o próximo passeio que vocês vão ver que vocês estão todos fodidos Cambada de filha da puta Estou começando aqui, estou saindo do Nova América Vamos pegar uma trilha aí mais ou menos de cerca de 18 a 19 quilômetros Até o túnel 27 e depois pegar mais uns 2 quilômetros a pé Até chegar na Cachoeira Bom, a gente vai se falando no caminho aí Até mais Tchau 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 Galera, acabei de chegar aqui na Estação Evangelista de Souza Agora é exatamente 10 horas Demorei um pouquinho porque tive que correr de uns cachorros próximos do barragem Mas beleza É... Até a caminhada ainda da usina Tem mais ou menos uns 4, 5 quilômetros Até chegar no túnel 27 Depois a gente vai ter que pegar... Eu vou ter que pegar mais um percurso 2 quilômetros no meio do mato Vamos ver se vai dar pra chegar tudo certo aqui Eu acabei encontrando com uns guardas na rua Vamos ver se eles vão me barrar, né Mas... Beleza A gente vai se falando Música Pessoal, acabei de chegar aqui na segunda ponte Ainda falta mais uns 2 quilômetros mais ou menos São exatamente 10h40 Tô dando um tempinho aqui porque tá vindo um trem sentido a praia E é meio perigoso passar com ele enquanto tá indo É... Vocês podem ver a altura da ponte aqui, ó Ela é muito alta A gente vai... Tô vendo com um colega aí Parece que ele tá querendo fazer um rapel aqui e tal Nível... Bom mesmo Vamos ver o que que dá, né Daqui a pouco a gente fala mais Bom galera Cheguei aqui no túnel 27 11h em ponto É... Agora vai começar a partir da trilha Mais ou menos Uns 2 quilômetros de caminhada Vamos ver aí se a gente Consegue chegar em segurança lá Tudo bem Ok? Tá vindo outro trem aqui Parece que tá descendo Vamos esperar um pouco Até a próxima Galerinha Acabei de chegar aqui na parte da ponte Realmente a ponte tá totalmente destruída Como podem ver Já não tem mais as madeiras Não dá pra passar mais por cima da ponte Vou tentar Fazer um percurso por dentro do rio Não sei se vou conseguir também Que eu não sei nadar Vai que morra aí e tal Vou dar uma olhadinha Ver se for possível E ver se eu vou conseguir chegar na cachoeira Se não, infelizmente Vai ser viagem perdida Vamos ver o que que vai dar Bom galera Consegui cruzar O rio Por baixo Nossa Tô até meio zonzo aqui Bom Cheguei na parte aqui da antiga Casa de máquina Aqui foi só o que sobrou Alguns anos atrás Há uns 5, 6 anos Mais ou menos Era tudo bonitinho Agora o pessoal Jouou bastante Quebrou Talvez seja por isso Que o pessoal Empeça De vir bastante gente aqui Por causa disso daí É Eu vou um pouquinho ali Mais pra baixo Pra tentar chegar na queda Vamos ver se tá bom ainda A passagem ali também Tente se ver Aqui na antiga comporta Podem ver A vista um pouco mais baixo É Aqui a queda Deixa eu tentar descer um pouquinho mais aqui Mais cuidado pra me escorregar Vocês podem ver A antiga comporta A parte da corda Tá vendo? Muito escorregadio aqui Ali mais pra baixo É a parte da queda mais alta Vou ver se eu consigo Chegar próximo dela ali Pelo menos Pra dar uma olhadinha Olha isso cara Que espetacular Não vou nem chegar muito perto Pra não cair Olha essa vista Vamos ver se eu consigo Bater uma foto De um ângulo melhor dela Subir um pouco aqui No morrinho Cachoeira maravilhosa Professores, entendam uma coisa Eu estudo biologia pra isso Pra ver isso Não ver porra de célula Eu quero que a célula se foda Eu quero que o complexo de longe Vai pro espírito dos infernos Eu resolvi tudo da biologia Pra aproveitar isso Foda-se todo o resto Agora querer encher o saco da gente Vai com essa porra Ah meu Para de encher o saco Tem que aproveitar isso aqui Maravilhoso Olha isso Felizmente Isso é uma coisa errada pra mim Então não entra na minha mente Vou tentar ver se eu consigo Chegar lá embaixo Pra ver a cateleira um pouco de cima Alô galera Galera Uma vista um pouco da Da lateral dela Se vocês repararem bem daqui Já dá pra ver a O litoral um pouco Olha só que coisa maravilhosa Vou tentar chegar um pouco mais Do outro lado Pra tentar ver ela De frente Pelo menos a queda dela Vamos ver o que que dá Então não galera Eu tô aqui na parte da Das máquinas Vocês podem ver Ainda tem a maioria das máquinas aqui Se vocês repararem bem Estão todas estragadas Mas Ainda tá tudo aqui Vou tentar percorrer um pouco mais Pra ver se eu consigo Chegar na parte da queda Vamos ver se Se ainda dá Se ainda existe a passagem Extra queda É uma altura boa Lá embaixo dá pra ver Vamos ver se eu consigo Chegar um pouco mais Ali embaixo Galera Isso foi o máximo Que eu consegui chegar Maravilhoso Maravilhoso Eu espero que outras pessoas Tenham a oportunidade De conhecer isso E que a humanidade Não destrua tudo antes Deixa eu limpar a lente um pouco aqui Olha que maravilhoso Olha que maravilhoso Nossa A próxima venha mais gente E veja essa coisa maravilhosa Valeu galera Vou ver se passo em outra cachoeira E fotografo algumas coisas Tchau 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 Tchau